Olá, pessoa querida! Eu sou a Agatha Harper e agora eu vou explicar uma dúvida que é muito frequente entre as pessoas que querem fazer um curso profissionalizante comigo. Muitas pessoas entram em contato e perguntam, tem que ser da área da saúde? Tem que ter alguma graduação na área da saúde para poder ministrar os cursos, principalmente os cursos de pompoarismo? Tem que ser formada, você está fazendo formação, graduação em fisioterapia, em enfermagem, medicina, ou em qualquer psicologia também, ou em qualquer outro tema relacionado à área da saúde, para poder fazer, para poder ministrar as aulas, principalmente os cursos de pompoarismo? Não, pessoa querida, você não precisa ter nenhuma graduação e você também não precisa necessariamente ser da área da saúde, ou seja, algum técnico, algum curso técnico, você não precisa para você estar ministrando os cursos. Até mesmo porque nos meus cursos profissionalizantes, a gente tem um conteúdo que inicia do básico. E aí, algumas vezes, quando a pessoa é sim da área da saúde, porque eu tenho várias alunas da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, da psicologia, às vezes quando a pessoa já é da área da saúde, ela começa lá no módulo básico, porque começa todo mundo junto, e a pessoa acha que é muito básico, né, e fica ansiosa até chegar aos próximos módulos mais intermediários, os módulos avançados. Isso é necessário porque tem algumas áreas da saúde que elas não têm o mesmo nível de conhecimento, por exemplo, quem estuda psicologia, não pega a fundo essa parte de anatomia, muito menos a anatomia pélvica, né, a anatomia dessa região genital. Então, nos cursos tem sim essa parte que aí dá um embasamento, principalmente para quem não é da área da saúde, para quem não tem graduação nenhuma. Porque para você trabalhar com um curso que mexa, né, com essa parte de saúde genital, de sexualidade, é muito importante você ter essas noções básicas de anatomia, de fisiologia, de resposta sexual, tanto feminina quanto masculina, para você poder entender e explicar melhor para as pessoas que você vai atender o funcionamento disso tudo, além de você sentir na prática, no seu corpo, as transformações que os exercícios causam. Você precisa entender isso, para você ter mais segurança, até mesmo porque muitas vezes a gente é contratado ou contratada para ministrar palestras, e nas palestras tem todos os públicos, tem médicos, tem fisioterapeutas, tem médicos, né, tem fisioterapeutas homens, tem enfermeiras e enfermeiros, tem várias pessoas que entendem um pouquinho. Então, se você não conhece nada disso e começa a falar bobeiras durante a sua palestra, você já vai perdendo credibilidade. Então, no curso você não precisa ter nenhuma formação na área da saúde, por quê? A gente tem toda essa parte muito bem estruturada, são vários módulos, né, com aulas, inclusive, bem grandes, onde você vai aprender a fundo tudo isso que é muito importante de você saber. Ok, pessoas queridas? Sem contar também, né, que no meu curso profissionalizante, nos meus cursos profissionalizantes, a gente tem a parte, né, que te ensina também a ministrar as palestras, ministrar as lives, ministrar as aulas em grupo, as aulas individuais, também tem tudo isso. Então, você não precisa ter experiência, você não precisa ser, né, desse mundo. Você pode ser uma pessoa que esteja aí querendo fazer uma transição de carreira e vir para as nossas formações, porque você será muito bem orientada, muito bem orientada, ok, pessoas queridas? Então, é isso. Beijos da Agatha Harper e até mais!